Em tempos de escassez de água potável, na nossa casa a gente adota a estratégia de coletar toda a água da chuva para o nosso consumo, para todas as formas de consumo da casa. A gente utiliza no jardim, a gente utiliza na cozinha, para a limpeza da casa e mesmo para beber. Porque essa água da chuva é uma água destilada, é uma água que a natureza faz esse processo de purificação para a gente. Desde que a gente tenha os cuidados de coletar de uma forma adequada, armazenar de uma forma adequada em caixas de águas que são limpas periodicamente e filtrar a água, é uma excelente água para o consumo. Meu nome é Mônica Carapessos e esse é meu jeito de viver melhor.